O Galaxy S20 vem com bordas finas e tela de alta resolução, com tecnologia AMOLED dinâmico que garante ainda mais contraste e cores intensas. Seu processador Exynos 990 entrega um desempenho top de linha, capaz de rodar qualquer tarefa pesada com tranquilidade e vai se manter assim ainda por muito tempo. O S20 proporciona armazenamento de sobra. Além de já ter muito espaço interno, ainda aceita expansão de até 1 TB. Com lente frontal de 10 MP, esse modelo da Samsung não deixa a desejar no quesito fotografia. Seu conjunto de três câmeras traseiras conta com uma lente principal e uma ultra grande angular para fotografar paisagens. Mas o grande destaque é a terceira lente. Ela tem 64 MP e zoom óptico que permite se aproximar da cena sem perder a qualidade. No quesito gravação, o S20 tem um desempenho melhor ainda. Ele permite gravar vídeos em qualidade 8K, 4K e ainda faz vídeos em ultra slow motion. A bateria é outro ponto positivo porque rende um dia inteiro de uso com facilidade. Se você busca um celular top de linha rápido, com tela ideal para você curtir seus filmes, além de câmera capaz de fazer seus vídeos para as redes sociais com muita qualidade, o Samsung Galaxy S20 é uma ótima escolha. Garanta o seu pelo menor preço dando um zoom.